Deve ter nascido com o rabo virado para a lua para ter sobrevivido. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Os salteadores vão atacar a gente! Jesus! E você é minha cegonha de entrega. Não vou me dar por vencido. Tomara que eu viva para ver o amanhã. Temos que nos preparar. Os salteadores podem vir de qualquer direção. Muito elegante. Cheiro bom. Alguém está patrulhando? Que triste que foi o acidente do trem. Oi? Se a carta do barco estiver perdida no mar, essa viagem pode ser um desperdício. Eu sabia. É como se você maximizasse o tamanho de um abrigo. É nesse ponto que eu estou. Eu não estava aqui no trem. Eu não estava aqui no trem. Deve ter um abrigo. Se os braços saibam. Só um abrigo. E a outra. É esse um abrigo. É o que está na boca do barco. Eu não estava aqui para o barco. Se você for, eu não estava lá na escola. Música Se você for, eu não estava na hora. Há um abrigo. Sistema. É a mitta我有. Eu não estava aqui no réclar. Eu nunca estava aqui na jegatrizadeira. Vocês vão nos avançar a gente também. Eu não estou aqui. Vamos lá. E aí? Isso não é bom. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso?